Um, dois, três... Se o tempo passar, se a roda rodar, se a boca calar, se você suspirar Se o vazio esvaziasse suas malas e o passar na porta da sala Se o bastante bastasse, só não levantasse, escolhesse entre todos Perdesse seu jogo, seu silêncio trouxesse a euforia Sentado na cavararia Seria o parabéns Seria o parabéns Se o mundo bastasse, se o mundo parasse, o intento contasse Se o momento chegasse, a alegria batesse a sua porta E ela não se fizesse de morta Se o tempo passasse, a roda rodasse, a boca calasse, você suspirasse Se o vazio esvaziasse suas malas e o passar na porta da sala Seria o barato 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 Se o tempo passar, se a roda rodasse, a boca calasse, você suspirasse Se o vazio esvaziasse suas malas e o passar na porta da sala Se o tempo passar, se a roda rodasse, a boca calasse, você suspirasse Se o vazio esvaziasse suas malas e o passar na porta da sala Seria o barato 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 Seria 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 Seria